O que é o Fernando? O Andinho rasgando. Lucas Franck com ele. O Wesley Brasília briga, mas chega antes dele ali o Fernando. O lado esquerdo pode fazer o cruzamento buscando o Nailão, afasta o Fernando. O Diogo para o Z9, tira o Fernando, afasta o Bruno. Sai o Badiuca, rola errado, corta o Fernando. O Michel Platini entra, o Fernando rasga, colocando o Brasília de lado. Chega na marcação por ali, o Fernandinho ajudando. Opa, boa noite. Opa, boa noite. Fernandinho no peito entregando. Opa, boa noite. A bola vai sobrando no campo de defesa para o Fernando. Esta é uma produção de todas as f estas. O joinha do sinandia, lançamento ali. Em profundidade do Fernandinho. Mudou rapidinho ali o Fernandinho, tabelando com pedra, vai botar na área. O Fernandinho virandinho subiu de cabeça. Tchau, tchau Tchau, tchau Vem levantar, meta, bala fechada, subiu para o segundo palco, afasta, Fernando Tchau, tchau Tchau